salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo e já vai deixando like se inscreve no canal e vou mostrar para vocês o que que o pina aprendeu fazer galera ele tá se aperfeiçoando eu ensinei ele faz dois dias eu tô ensinando ele aí e o bicho tá desenvolvendo o comando você acredita vamos lá que eu vou mostrar pra vocês não tá acreditando vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui o bichão galera ó e aí pinão fala pra galera o que você aprendeu a fazer não é só de bis não praticamente esse método aí é de tudo mostra pra galera você tá só que é meio complicado é meio complicado né não é para qualquer um não né pina vai galera ó você tá desenvolvendo o comando não tá tirando cópia mostra para galera aí você já mediu aí deu certo chegou já 7 eita lasqueta 4.7 tá pula para o outro não desde aqui já finalizou já vamos aqui galera para vocês verem para a gente focar o negócio aqui ó focou ó ó ainda falta dar o acabamento mas ele vai passar para o outro não tira aqui põe o outro para galera ver tira o outro aí ó agora quero saber quem foi quem fez a arte já para mim descontrar do salário rapaz eu sei em que foi fez aí quem fez ele E aí, Pinão, você não serve aí, Pinão? Aí, rapaziada, ó. Ó, não é cópia, tá? Pode ver, ó. Aqui a gente deixou parado e travado no enrolamento pra não fazer cópias. Esse aqui é um comando de 160 que tá aqui, ó. E ele tá fazendo um comando de bis, ó. O bisco tá desenvolvedor de comando, né, Pinão? É embaçado, né, Pinão? É embaçado, né, Pinão? Mas sai, não sai? Vai, sai, vai. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que o Pinão, galera, ele trabalha hoje... Você tá trabalhando o dia inteiro na máquina de comando agora, né, Pinão? Tanto que tá vendendo, né, graças a Deus. Então, o Pinão, galera, ele só tira cópia. Eu falei, Pinão, você vai ter que dar seus pulos, cara. Você vai ter que aprender a desenvolver o comando, galera. Tirar cópia é fácil. Eu quero ver o cara desenvolver, mano. Mas o Pinão já tá há uns tempos com nós aí. Então, ele... Ele já tá na condição já de conseguir fazer um comando desse, rapaziada, ó. Pode ver aí, ó. O bagulho é da hora, mano. Gostou, não é, Pinão? Dá medo de matar, né, mas... É o da Pop, né? Já foi embora, já, o da Pop. Tem cadê o da Pop? Tem algum da Pop ainda? Tem aqui o da Pop aqui, galera, ó. Esse daqui é um comando da Pop, ó. Tá vendo, ó? O Pinão que fez. Esse daqui foi o que fez, Pinão? Foi, né? Ó. Esse tá pronto já. Esse daqui não é cópia, galera. É desenvolvendo o comando. Tipo assim, o comando desse, comando aqui, a gente vende ele com 4.4, né, Pinão? Foi. O comando da Pop é 4.4. Então, é, a gente deixa ele com 4.4 de levante, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? E esse daqui é o da Bispo, e se eu não me engano, ele é 5 ou alguma coisa. Tem que ver na descrição dos anúncios lá. Então, tem que fazer de acordo com o que ele está sendo vendido aí. Certo? E é isso aí, rapaziada, ó. O Pinão, o bicho manja, hein, mano? Ó, filha do boi, ó. Ó, lá, ó. 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 Bicho, não domina, Pin. Não domina nada, tem que aprender, Pui, galera. Mas tá aprendendo, Pui, devagarzinho vai indo, né? É, galera. O Riquelos consegue fazer rapidinho, ele vai rapidinho, mas eu, eu vou regarçado. É, mas... Vou pegar a aprender, o Brasil, o Brasil. É porque, rapaziada, faz... Cara, faz uns 5 anos que eu mexo no comando, né? Faz 5 aninhos só que eu preparo o comando. Então... Você aprendeu a fazer sim. E eu aprendi a fazer sem nada. Eu aprendi na raça, no fundo de casa. É, cara, não é fácil, não. O negócio é complicado, Fih. É doideira. Mas, se tiver força de vontade aí, qualquer um faz aí. Ó, o bicho vai medir o comando aqui agora, ó. É pra não matar, né, galera? É pra não ter erro de nem matar, cara. Eu vou medir pra não ter erro de nem matar. Vai medir aí? Toma aí, Jay, pra ver. Olha lá, Pinão. Deixa eu vim desse lado aqui, Pinão. Olha lá. Olha aqui o buraco do irmão. Você tem, né? Já matou esse comando aí, já? Já matou, né? Já matou. É louco, Pinéco. Olha, que você vai ficar... Tira essa porra, Henrique. Fala pra tirar essa brusa, mano. Tem que tirar, mano. Calor o cara tá de brusa aqui, galera. Você acha? Não, mano. Pera aí. Não. Conta aí, Pinão. Mostra pra galera ver aí. Você consegue ver aí? Tá. Pera aí. Isso. Agora zera. Já vai mostrar o levante. Mostra pra galera aí. Vê aí. Que você também sabe medir levante. Zerou. Eu vou fazer o errado. Eu vou fazer o que medir de novo, Pinéco. Você zerou errado. Coisa de novo aí. Eu tô nervoso, galera. Você tá muito nervoso? Quando começa a colocar a câmera pro cara, o cara já começa a ficar nervoso, né, Pinéco? Eu tô nervoso, galera. O negócio é ser louco, mano. Eu quero dar a câmera aqui, ó. Não consigo zerar aqui, mano. Você consegue, mano? Ô. Ah, 31.70 dele. 31.70. Vai, zera. Zerou. Zera. Mas você vira o comando. Aí, agora mede. Isso. Agora pode fechar ele que já vai mostrar o levante que vai estar no levante já do comando. 4.7. 4.7. Esse comando, se eu não me engano, é 5.2 ou 5. Eu tenho que olhar lá. Mas, pode ver que ele original é 4. Já aumentou aí 7 décimos de levante. Certo? Tá bom, Pinão. É isso mesmo. O primeiro passo é assim. É difícil, mas... É difícil mesmo. Mas é assim, galera. Muito difícil. O bagulho é... Olha o outro. O bagulho é embaçado. Mas sai, galera. Pô, tá difícil gravar com essa câmera aqui, Pinão. O negócio fica desfocando, cara. Eu não sei mexer nesse bagulho aqui, moço. Tira o foco. É, tira. Só se for tirar aqui, coloca o foco, ó. Aí chega perto, foca, ó. Vixe, vai me derrubar aí, ó. Aí, ó. Ó. Ih, Pinão. Deixa pertinho pra... Tem até um... Tem até um... Tem até uns... Pô, Pinão. Galera, tá um calor aqui. O cara tá de brusa, mano. É aqui. É pra nos moiar ali, mano. Tá bom, mano. Nossa, tá 40 dias, mano. Tira a brusa aí, Pinão. Tá, meu. Vou tirar. Não tô tira. Ô, louco, homem. Olha os caras aí zoando pra... Vai lá. Olha a plateia ali, ó. Olha a plateia ali, ó. Uma coitinha ali, ó. Uma coitinha ali, ó. Olha a plateia, ó. Olha lá, ó. Lê. Ó, os caras... Os caras vem trabalhar. Ficou iando lá, trabalhar, galera, ó. Ó. Esse aqui é o... O Zé Nogueira, ó. Esse é o fiscal de obra. É o fiscal de obra, esse aqui. É o fiscal de obra aí, ó. O gerente. É. Sai medirinho, né? Sai medirinho. Então... É isso, né? Não, deixa você trabalhar aqui, né? Você acha que vai dar certo o Pinão desenvolver no comando aqui agora, dar outro giro? Não, vai. Isso vai dar, mas é aquilo ali. Um gás do lado da máquina de solda. Rapaz, não tem... Qual que é a fita desse botijão de gás aí? É soldar com o botijão. O que vai acontecer? Meu Deus do céu. É coisa de preto, filho. Rapaz do céu. O que você vai aprontar, né, Gui? Vou aprontar um negócio aqui. Misericórdia. O foco era gravar o vídeo aqui do Pina, mas... Apareceu o neguinho aqui fazendo alguma arte aqui. Meu Deus do céu, cara. O que esse cara vai aprontar, galera? Eu ia finalizar o vídeo aqui, mas eu vou esperar só pra ver o que ele vai aprontar. Eu ia esperar. Matando o KS. Você vai querer azular a curva do KS, não, né? Meu Deus do céu. Você vai fazer logo no do Pina ainda? Não, mas ele atualizou. Olha lá. O KS do Pina e a Pina? Meu escapamento chega amanhã. Você comprou um escapamentinho? Vai chegar amanhã, surpresa. Vai estar no canal, o escapamento do Aracáque amanhã. Ah, então vai ser surpresa. O escapamento do Aracáque. Olha aí, risca o fogo. Eu quero ver a chama do trem, hein, filho? Sente o baluco lá. Ah, acender. Pera aí, vou dar uma... Acende isso, ó. Não tem fosco? É fosco? Fosso ou não fosse? Minha avó falava fosco, meu avó fala fosce e o outro fala fóspero. Minha avó fala estômago, tá ligado? Ela fala estrombo, mano. Estrombo. Estrombo. Ai, que dor no estrombo. Dor no estrombo é foda, hein? Cadê a senha? Acende o negócio aqui, meu. Quero ver acender o trem aqui. Quero ver se os caras botar fogo aqui. Rapaz do céu, cara. Muito perigoso esse negócio de gás aí, homem. O que você está procurando? Fosso. Fosso? O fosso. O fosso, filho? Ninguém fuma aqui pra ter fosso, filho? Ah, mano. Cadê o bagulho, hein? Olha, o cara vai cabando. Vai derreter o escapamento, mano. Olha a cara do pinão lá. Olha a cara do pinão. Enquanto eles não acendem ali, vamos voltar aqui no pinão. Vamos tomar um pouco. Fala aí, cachorro. Já fez esses dois aqui, cachorro? É, fiz aquele lá. Já fez os dois, já? É, os dois. Agora a gente vai fazer o outro câmer aqui, ó. Já pode começar por esse. Muda aí a regulagem da máquina. Deixa a luz acesa aí pra ficar mais clarinha, ó. Pra você ver, você fica trabalhando no escuro, homem. Vai, vai, vai. Aí, ó. Ligou a luz. Agora sim, ó. Olha como que está clarinha agora, ó. Nossa, até melhorou a qualidade do vídeo aqui, galera. Olha aí. O caminho está foda, hein? Ó. O cachorro está foda, hein, mano. Olha aí, ó. Filé, ó. Cachorro o quê, pai? Só cachorro, não. Olha que top, galera. É isso aí. Maquininha partidinha leve. Maquininha partidinha leve, Pina? Ô, Pina, mas tem cabelo branco pra arrebentar a sua cabeça, hein, bicho. Ô, Lô, Pina, quantos anos já, Pina? 35? 31, só cachorro. Ô, Lô, eu achei que você estava com uns 42, mano. Vai lá, você é doido. Tem mais de 31, mas parece caminhão de usina. Hein? A cara... Bom de ano e ruim de carcaça. Olha o outro caminhão de usina aí, ó. E aí, nada? Você acendeu o maçariquinho aí? Arrumaram o maçariquinho aqui, ó. Meu Deus do céu, eu saí daqui de perto, hein. Ó. Rapaz do céu, mano. Esses caras. Não é fácil fazer com o maçariquinho, mano, não é? Desse tamanho é a balabareda do bagulho? Rapaz, esse cara é doido, galera. Olha as ideias, mano. Olha as ideias. Olha, vai ser mortal combate, mano. Vai ser mortal combate, o Scorpion soltando fogo. Vai pegar... Mano, cada litrão de metanol não está do lado, não, né? Eu botando um galão de metanol do lado. Esse cara está atacando fogo em tudo. Galera. A gente vai finalizar o vídeo aqui. Se vocês quiserem, deixem o like aqui. Eu vou gravar um vídeo do neguinho fazendo esse trampo. Quem quiser ver, deixem o like que eu trago o vídeo do neguinho fazendo esse trampo aí. Beleza, rapaziada? Vai no Instagram do Cauê lá, ó. Vamos bombar o Instagram do Cauê. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.